Música Agricultores, membros do Movimento Sem Terra da Bahia e autoridades participaram da audiência pública que teve como tema educação no campo na perspectiva da agricultura familiar e comunidades tradicionais A principal preocupação por aqui é a defasagem educacional nas zonas rurais do estado As escolas do campo estão sendo fechadas, mais de 47 mil escolas foram fechadas nos últimos 15 anos no Brasil Cerca de 9 escolas por dia estão sendo encerradas no Brasil E mais ou menos aproximadamente 277 por mês Então nós estamos vivendo uma crise política em que a retirada de direitos Ela está atacando principalmente as populações mais vulneráveis A audiência foi proposta pela Comissão Especial da Promoção da Igualdade da Alba Presidida pelo deputado estadual Bira Coroa Normalmente a gente tem como base abrir a audiência Ouvir a quem de fato vivencia essa realidade E a partir das proposições por eles apresentadas A gente dá encaminhamentos Muitas vezes na discussão com a Secretaria de Educação Que deve estar presente hoje na mesa Na Secretaria de Educação do Estado E também abrir discussões com a Secretaria de Educação dos Municípios Não.